oi gente eu tô editando aqui o vídeo da leroy e eu lembrei que eu preciso falar uma coisa pra vocês uma delas é que a gente teve que ir lá para comprar os materiais assim pra arrumar algumas coisas então por isso que eu consegui gravar pra vocês porque aqui já abriu muitas e muitas lojas desde o dia 1º de junho só que eles ainda estão cuidando quantas pessoas têm cada loja tá eu tô louca óbvio pra começar a gravar vídeo pra vocês em lojas só que o meu trabalho ainda não começou então eu tô em casa e eu vou continuar o máximo que eu puder em casa e só às vezes quando a gente puder sair ver alguma coisa específica que eu vou filmar pra vocês estão na leroy enquanto o gabi tava vendo os materiais que a gente precisava eu tava filmando pra vocês e eu consegui um material bem legal umas coisas bem bonitas que eu tenho certeza que vocês vão gostar além disso a gente foi no shopping depois só que eu vi que as lojas por exemplo tem poucas pessoas dentro tá não ser lojas grandes como a ikea por exemplo tem muita gente então eu não posso tirar espaço das outras pessoas por exemplo ficar um tempão na loja gravando e sendo que outras pessoas estão esperando ele pra entrar então eu vou ter que ver isso como é que vai ser direitinho a partir de agora pra poder entregar o melhor conteúdo pra vocês fazer os vídeos que eu amo que eu sei que vocês gostam também e ao mesmo tempo ver como é que estão as circunstâncias aí pra que dê tudo certo tá bem então acompanha o vídeo até o final deixa o like se inscreva aqui embaixo que eu tenho certeza que vocês vão adorar tem muita coisa legal vindo por aí e vão matando as saudades aí dos vídeos de loja tchau gente aqui na leroi tem muita coisa linda olha aqui esse espelhão 36 69 olha esses aqui 49 esse aqui ó e eu amo esse aqui mas eu mostrei umas fotos lá no instagram acho que ele tá 39 se não me engano porque não tá aqui o preço e olha quadradinhos 65 aquele ali tem vários lindos para decoração 39 não 79 esses grandão assim vamos ver esse espelhão ali ó 80 grandãozão é que tem vários tipos de moldura 8 euros vamos ver aqui tem vários tipos diferentes esses aqui normalzinhas 5 e pouco que tu encontra também na ikea né esses quadrões enormes ó 39 grandão pra caramba olha aqui 12 esses aqui 7 aqueles ali ó bem bonitinhos 21 12 22 esses aqui que estão na moda vamos ver aqueles ali 14 vamos ver aqueles ali 14 ai olha aqui 14 também esses aqui ai esse aqui é lindo acho que deve ser na base desse preço também esse aqui bem legal pra botar em cima da cama por exemplo ó 14 muito lindo 7 com 99 7 com 99 9 com 99 9 com 99 um segundinho pra um quartinho muito lindo olha lá em cima tem vários ai eu achei lindo esse olha 6 com 99 esse aqui de paisagens paisagens lindos também ai que lindo ó 14 de nova york amo olha esse espelhão aqui ó olha eu ali de máscara 59 lindo aqui temos cortinas olha os preços a diferença dos preços dependendo do tamanho 54 59 64 depende do tipo eu sei que tem umas mais baratinhas também olha esses papais de parede ó que coisa mais bonitinha 19 esse aqui da marvel 25 do mickey não tá o preço olha que lindo 14 de estrelinha tem esses aqui que são tipo tecido tem de vários preços também 29 14 19 olha esse aqui show olha essas almofadas 14 coisa linda a gente fica doida né as coisas tudo lindas 14 9 olha esse aqui o gabi adora 18 com 99 19 esse aqui tem um mais lindo que o outro esse aqui é o nosso que a gente usou esse aqui 14 com 99 lindos 16 ah não acho que foi esse aqui que a gente usou no quarto esse aqui são cestinho pra roupa suja esse aqui 104 mas tem esse aqui ó 13 enormes 24 16 essa parte eu gosto também tem vários tipos de organizadores esse aqui ó 2 10 olha esses aqui ó 10 euros 10 euros pra organizar tudo direitinho nas gavetas esse cestinho 5 2 olha tem umas coisas muito bonitinhas pra compor esse aqui eu gosto também ó 16 bem lindinhos aquele carrinho ali ó 49 esse aqui 26 29 esse aqui bem lindinho mas não tá o preço esse aqui 38 consegui ver o preço aquele lá 59 23 tem umas coisinhas pra botar toalha ó esse aqui 32 119 59 84 ah esse aqui vem junto já a escovinha ó 89 mas acho que é pra botar o papel higiênico 64 79 21 49 29 bem legal tipo prateleirinhas ó 34 14 33 21 13 essa daqui 17 essas de plástico 2,99 bem baratinha ali eu tenho umas prateleirinhas de vidro o 8,99 7,99 depende do do que tu quer vamos ver as lixeiras 6,99 essas daqui 14 17 olha aquela ali tá bonita é 12 é 12 ou 16 aquela ali olha essa 17 26 muito lindo as escovinhas 9 e pouco essas daqui olha essa rose gold 9,99 9,99 essas coisas que eu acho linda também 3,99 3,99 3,99 aí tu faz o que tu teu conjunto olha esse esse aqui já tá mais caro eu acho 14,99 14,99 10,99 esse aqui é 16,14 olha esse 9,95 12 mas é lindo né não tem um mais lindo que o outro tem uns conjuntinhos ali embaixo pra tu fazer também muito lindo pretinho olha 14 olha esses aqui mármore 10,99 6,99 olha que lindo esse 21 aqueles ali pra combinar 4,3 olha esses aqui 9,95 6,95 11,95 9 olha esse que amor um quartinho de criança de plástico 4,95 muito lindo isso aqui coloridinho uma coisinha de toalha de bambu 19 bambuzeirinho olha esse aqui 19,12 9 sério tem umas coisas muito lindas aqui muito diferentes eu amo esses aqui 8,49 já não tem mais o outro umas coisas muito lindas olha esses rose gold 14,8 12 tem todo o conjunto tanto aquele de bolinha ali 17 esses outros rose gold esse aqui é lindo também acho que é mais baratinho lindo olha esse aqui será que é 2,95 esse aqui? tá muito barato se for quer dizer aqui tá dizendo 23 eu já não sei tem uma coisa linda olha que amor esses aqui tem vários o negócio é ter vários banheiros pra pôr várias coisas dessas daqui porque tem tanta coisa linda que tu nem sabe ou troca toda semana olha só esse aqui que amor é tipo umas maison jar 5,99 9,99 muito show olha isso o negócio pra botar toalha rose gold 64,69 31 isso aqui 31 coisinha pra toalha olha ali a escovinha 41 pra o papel higiênico 27 esse aqui também tá bonito dourado olha aqui esse aqui quadradinho rose gold 39,44 49 olha que lindo aquele de 61 olha os espelhos ó 40 49 36 32 49 49 esse aqui tá lindo lá em cima tem uns com LED ó com luzes com não sei o que aquele ali é 79 com luz uns tapetinhos fofinhos ó 5,99 12 aquele ali 5,99 os tapetinhos bem fofinhos as tampinhas de vaso ó 34 49 22 tem tudo que é tipo de preço 44 19 não sei se tá certo mas nessa cadeira eu tava dizendo a mão o preço é 5,429 não sei se esse é o preço mas ela é linda né o preço o preço o preço o preço o preço o preço o preço